Olá, gente! Bom dia, bom dia! Bem na hora, hein? O programa tá começando bem na hora. Qual o nome do programa? Bem na hora. Ele começa bem na hora. Onze da manhã. Bom dia pra você! Tá tudo bem aí em casa? Que legal! Que bom que você tá me recebendo mais uma vez aí na sua casa. Muito obrigado, viu? Hoje é quinta-feira, nós estamos com aquele pezinho no final de semana. Tá quase lá, tá quase lá. Metadinha da semana já passou, né? Vamos pra mais um pouquinho... Ah, gente! Hoje tá começando um novo mês. Ô, Raiane, você não falou nada. Hoje é dia 1º de março, estamos começando o mês de março. Janeiro e fevereiro já voou, tá começando o ano pra valer, porque o carnaval também já foi embora. Então agora vamos trabalhar, vamos progredir junto com esse Brasilzão todo, né? Bom, que bom que você tá ligado aqui no Bem na Hora. Nós fazemos esse programa pra você relaxar, pra você acreditar que o mundo pode ser melhor com pessoas que fazem a diferença. Pode ser bem melhor. E eu quero dizer, para, o que que é isso? Que tristeza é essa? Ô, acorda, para. Sem tristeza, sem tristeza. Não gosto de te ver assim. Sei que você tá sentadinha no sofá triste, mas por quê? Não deixa a tristeza te invadir, não. Para. Vamos rir um pouquinho? Vamos rir um pouquinho? Tá, então presta atenção no que eu vou falar. Eu chego sempre aqui e falo assim, Oi! E aí, Ronan? Coloca a música que eu adoro! Eu gosto dessa música, eu gosto dessa música, né? Olha que linda. Toca mais um pouquinho. Esse é o Léo Magalhães, gente. Música gostosa, eu gosto. Eu gosto. Aí. Aí eu chego aqui e começo a cantar. Sou ruim como cantor, mas eu vou lá e canto. Mas aí a nossa produção achou uma versão da música que eu não sei, não. A gente vai assistir junto, então você tá triste, você vai ficar alegre agora pra você rir junto comigo. Aí você dá a sua opinião. Eu tô achando, Léo Magalhães, que você é um bom cantor, a gente sabe disso. Bom compositor, um cara maravilhoso, tá fazendo o maior sucesso. Mas esse personagem que nós vamos mostrar agora aqui no nosso programa, no comecinho do programa, Se você bobear Léo Magalhães, você vai perder o seu trono, porque o camarada também é muito bom. Roda! Música Pois é, é muito bom. É isso, então sem tristeza, vamos começar o programa pra cima, gente. Você viu como é que ele canta bem, coitado, né, o Magalhães? Olha que ele começou a cantar aqui, é brincadeira, toda vez. Aí vai embora, o cara é bom, gente, é bom. Ah, meu Deus do céu. Mas é isso, isso é pra acabar com a gente relaxar um pouco, começar melhor a quinta-feira, saber que a sexta tá aí, é isso, gente. O nosso programa é do bem, rir faz muito bem, né? Rir faz muito bem. Então, e não custa nada, você pode ficar dando risada o tempo todo que não custa nada. Aí, ó. Pode rir à vontade. Bom, e no programa de hoje, nós vamos conhecer um projeto que ensina jiu-jitsu gratuitamente para adultos e crianças que querem, além de praticar uma atividade física, que sempre é bom, e defesa pessoal, melhorar a autoestima, socialização e muitas outras coisas que você vai acompanhar na reportagem da Viviane, que está muito bacana. A gente gosta de abrir o nosso espaço para projetos que envolvem o esporte, essa ferramenta preciosa que nós temos nas mãos, né? O esporte é assim, uma ferramenta tão boa, custa tão pouco, é de graça às vezes, como nesse projeto. E nós precisamos disso para a gente se sentir bem. Não é verdade? Você sabe que pode participar do Bem Na Hora, interagindo com a gente pelas nossas redes sociais no nosso Facebook, facebook.com.br sbtinterior.sp ou pelo nosso WhatsApp, 18997307493. Ó, sem preguiça, hein? Sem preguiça. Tira a preguiça de lado, vai lá, manda um recadinho para a gente. Ô, Hernan, estou gostando da matéria. Se você gostou desse cantor, quiser contratar, quem é o cantor? Fica tranquilo que a gente manda... Quem é o cantor? Então, pode ficar cegado, rapaz, que nós vamos passar quem é o cantor para você também aí, tá bom? Bom, gente, essa é boa. Aliás, deixa eu falar para a Renatinha, para a Raiane, que vocês estão conseguindo uns negócios legais assim de pessoas que se superam com a idade, com uma certa idade. Gente, hoje não é tanto pela idade, mas passar em uma universidade é uma coisa muito importante na vida de um jovem. Agora imagina quando esse jovem é aprovado no vestibular junto com o pai. Ô, paizão, ouça essa aí. Pois é, pai e filha que você está vendo nessa foto, que vivem em uma comunidade indígena no Nordeste, foram aprovados e entraram juntos na universidade. O João Monte Rodrigues, de 52 anos, e a filha dele, a Estério Rodrigues, de 17 anos. Passaram na Universidade Federal do Ceará. Eles moram na comunidade indígena dos Tapeba, em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. João é funcionário de serviços gerais, em uma repartição pública. Ele passou 34 anos longe da sala de aula, até que desempregado, ele decidiu voltar à escola em 2012. Ele havia estudado até a quarta série, isso em 1979. Mas o incentivo de amigos, de familiares e, posteriormente, dos professores, o fizeram voltar aos estudos. Os pais, pai e filha, estudaram em escolas públicas. Olha, gente, essa família merece os nossos aplausos. Ronan, aplausos. Aplausos, isso. Bastante aplausos. A gente do bem na hora sempre traz esses exemplos na área dos estudos, porque os estudos é o maior agente transformador de pessoas. Parabéns à família Rodrigues. E agora sim, nós vamos conhecer essa galera muito boa no jiu-jitsu, mas também como pessoa. O projeto Bom Combate, aqui de Arasatuba, mostra que a arte marcial é apenas um pontapé inicial para uma boa convivência. Estresse, socialização e um montão de coisas bacanas que você vai acompanhar agora nessa reportagem sempre dela, essa menina maravilhosa que só vai atrás de coisas boas. Viviane Santos. Vamos lá, Vivi. Por aqui só tem apaixonados pelo jiu-jitsu. Uma galerinha disposta a suar o kimono. Sou o Guilherme, tenho 34 anos, sou um dos fundadores do projeto Bom Combate, aulas de jiu-jitsu e defesa pessoal. Com dois anos de existência, o projeto une adolescentes, jovens e adultos neste espaço de uma igreja de Arasatuba para ensinar o esporte. Quando convidado a trabalhar com a ideia, o professor Gui não pensou duas vezes. Esse projeto nasceu através de um convite do pastor. Ele me convidou, se pudesse dar aulas. Ele tinha o sonho de um projeto social que fosse aberto para a comunidade, que pudesse ensinar adolescentes, homens e mulheres. Um pessoal também já chegando aí com uma terceira idade. Ele queria ter esse projeto de aulas de jiu-jitsu e defesa pessoal. E tem todo esse ambiente familiar, um ambiente onde as mulheres podem frequentar, os seus maridos podem, que não frequentam o treino, mas eles podem ficar assistindo. As mães veem os filhos. É um momento que é um ambiente da família, um ambiente aberto à sociedade para conhecer um pouco do jiu-jitsu e da defesa pessoal. As artes marciais são bem mais do que simples lutas. Elas podem proporcionar um estilo de vida, fortalecendo o corpo, a mente e o espírito. No tatame, antes de esquentar o corpo, eles se preocupam em aquecer a alma com uma boa oração. Através do jiu-jitsu nós conseguimos trabalhar corpo, alma e espírito. É bem assim a intenção do evangelho. Aqui nós treinamos o corpo, o exercício, através do jiu-jitsu. Também a alma, através dos relacionamentos, fazemos amizades uns com os outros. E o espírito. Sempre nós compartilhamos um pouquinho da palavra de Deus, nós oramos. E não é raro, muitas vezes nós terminamos aqui o treino e o gabinete pastoral está aberto a uma conversa, a uma oração. Então tem sido uma bênção aqui para a nossa igreja e principalmente para a nossa comunidade. Por aqui encontramos sonhadores. Pessoas que pensam em seguir carreira no jiu-jitsu e já aprenderam muitas coisas boas com o esporte. O Douglas está desde o começo do projeto, ele tem 13 anos de idade e me fala um pouco dessa paixão pelo jiu-jitsu. É um esporte bom de lutar, que aprende várias coisas técnicas, que pode se evoluir e lutar. O que é o mais legal do jiu-jitsu? O jiu-jitsu é que você pode não lutar fora, mas pode lutar dentro para se defender das pessoas, ataque. E é importante essa questão do respeito também? É, respeito. É fundamental, né? Uhum, fundamental. E isso é só dentro do tatame ou fora também? Fora também. Este casal também quis apostar na arte marcial como forma de buscar qualidade de vida. Por conta já de estar cansado de academia, parti para o lado do jiu-jitsu. Gostou? É, eu prometi para ela, se eu aguentar três meses, eu compro o que mando para você e você começa. Aí estamos até hoje. A gente aprende a respirar corretamente, a gente aprende a ter calma para reagir no dia a dia. Então, situações cotidianas, né? A gente aprende a respirar, esperar um pouco, não agir na impulsividade. Então, nessa parte, o jiu-jitsu ajudou muito, tanto eu quanto ele. Vontade de descontar os problemas de casa na hora da luta, Plínio e Paula até tem, mas o que vence aqui é o amor e o respeito. Sempre tem, né? No tatame a gente separa bem, né? Seus problemas ficam do tatame para lá. Aqui você é outro mundo, é outra coisa, é só a técnica, é você e você. O adversário maior mesmo é você, não é o oponente. Você se controlando, você tem um bom treino e uma boa luta. Pois é, gente, você viu que legal? Por isso que é importante você praticar esporte. Esporte não é só você ir lá para aprender o jiu-jitsu, não. É para você se socializar. É gostoso, né? Então, se você está em casa e de repente não faz nada, está na hora de você procurar. Ah, aí você vai falar assim, ah, estou interessado, Hernandes. Fiquei interessado em praticar jiu-jitsu. É de graça? Lógica, lógico, é de grátis, como a gente diz, né? Então, anota o endereço que eu vou te falar. Rua Ignesa Aparecida de Abreu Bernardi, número 103, lá no Jardim Jussara. O telefone para informações de vagas, horários e tudo mais é o 189-811-8560. Quer que eu repito? Não tem problema nenhum, não. Tá, pega a caneta aí, tudo certinho. 9-811-8560. É sempre bom aprender novos esportes. É importantíssimo. Você viu que teve a mulher e o marido, que tem as crianças. Todo mundo pode participar. A gente vai ver um pouco mais daqui a pouquinho no segundo bloco, tá bom? Bom, deixa eu dar uma pausa aqui no Bem Na Hora, porque eu tenho um recadinho para você. A Páscoa já chegou no Mufato. Olha que coisa boa. E que época do ano gostosa, não é mesmo? E a Páscoa no Mufato é uma verdadeira explosão de economia e de variedade para você comprar ovos, bombons e barras de chocolate para a família toda. Ah, e você pode parcelar. Até seis vezes, você jura, sabia? Em todos os cartões. Esse ano ninguém vai ficar sem ovos de Páscoa. No Mufato tem também o bacalhau que você procura em filé, posta, lombo, desfiado. E você pode parcelar o bacalhau e o azeite em até três vezes sem juros em todos os cartões. Então aproveite essa grande oportunidade com a Páscoa Explosiva Mufato. Confira só essas ofertas. Explosão de economia e variedade, Páscoa Mufato, a maior da cidade. A maior Páscoa que você já viu é a explosão de sabor e facilidade. Sadia Pioneira, 800 gramas, 5,98. Filé de sassame big frango, 1,6,48. Filé de peito de frango, 5,98 kg. Café na santeia, 500 gramas, 6,78. Açúcar caravela, 5,5 kg. Arroz Rosalito, 5 kg. Clube Farto, 8,89. Páscoa Explosiva Mufato. Aproveite! Nossa, gente, quanta oferta bacana, né? Páscoa Explosiva Mufato, a maior da cidade. Tem muito sabor, variedade e preço baixo. Mufato, você sabe, faz bem feito. Bom, deixa eu dar o recadinho da semana aqui. Ah, lembrei lá do passado, viu? Como é que é que você anotava tudo naqueles papelzinhos assim? E pra dar os aluzinhos que você encontra com as pessoas. Ontem eu me encontrei com o Silvio e com o André. Eles são da Fazenda Refúgio. Muito obrigado aí pela audiência da Fazenda Refúgio. Alô, Silvio, filho dele, o André. Muito obrigado mesmo. Quem mais que me pediu um aluzinho aqui? Ô, Zé. Ô, seu Zé. Seu Zé é bombeiro, gente. Ô, seu Zé, tá me vendo aí? Que coisa boa. O apelido dele é Tiuri. Tiuri. Hã? Tiuri. Tá bom, seu Zé. Muito obrigado. A esposa é Dona Elisa. Ele me vê sempre. Falou que eu danço muito. Falou nada, né? Falou que eu não danço nada. Bom, aliás, falou a verdade. Não mentiu nada. Não é verdade? Falou, seu Zé. Muito obrigado. No Facebook. Vamos lá. No Facebook, nessa câmera aqui, rapidinho. Deixa eu pegar quem... Nossa. A Mar Silva tá sempre com a gente. Bom dia. Miriam Gomes, de Melo Santos. Bom dia. Eduardo Correia. Alô, Eduardo. Bom dia. Adriano. Bom dia, Hernandes. Assiste o seu programa todos os dias. Sou do bairro Ivo Tose, Aracatuba. Um abraço, meus amigos, do bairro Ivo Tose. Luana Raíssa. Bom dia. Brian Berranteiro. Bom dia. Opa. Toca berrante. A Rose. Bom dia, querido. Bom dia, Rose. Quem mais? José Chorão. Bom dia. Ele é do Paraná. Ave Maria. Olha só. José Chorão. José Chorão. Não chora, não, Zé. Não chora, não. Tales Cesare. Bom dia a todos. Nossa, tem mais gente aqui. Fátima Nobre. Muito obrigado, Fátima. Teu programa é muito bom. Muito obrigado mesmo. O José Chorão, que eu falei, ele falou... Tá mandando um abraço aqui pra os netos, pra todo mundo. Pro seu Ramos Afonso, que está vendo esse programa. Muito obrigado. Que bom. A Thaís Fernanda está com a gente. Ela é de Guararapes. E o Elton Ocabi também está conosco. Quanta gente vendo a gente. Ai, fiquei até importante agora. Deixa eu ajeitar até o paletó aqui. Está tudo certinho aqui com o paletó? Tudo certinho? Que os pessoal estão vivendo aí? Está todo mundo vivendo? Olha só que audiência. Então não saia daí. Vai lá, torna. Dá uma horadinha nas panelas. Não deixa cair a tampa. Por favor, não deixa cair a tampa. E aí... Hum, já caiu. E volta correndo, porque eu ainda tenho uma dica do bem pra você hoje. Legal? Eu volto já. Ô gente, estamos de volta. Fala a hora pra mim aí, Caribe. Eu não consigo enxergar. Ah, consigo sim. 11 horas e 20. É isso mesmo? 11 horas e 20 minutos. Então tá. 11 e 20. Nós estamos de volta aqui com o nosso programa Cubei na Hora. E eu dei uma olhadinha aqui no WhatsApp pra gente ver como é que tá. E o Flávio... Ah, então como é que é? Você gosta do Léo Magalhães? Eu também gosto, Flávio. E do cantor que nós mostramos? Não gostou. Não, ela não gostou. Ela falou, Fernandes, eu gostei. Gosto muito do Léo Magalhães, ele é bom demais. Mas esse cantor que você colocou aí... Quem é o cantor? Esse eu não gostei muito, não. Um abraço, Flavinha. Alô, Priscila de Pacaembu. Ela adorou o cantor. Falou que ele é bom. Falou, não, o menino leva jeito. É, leva jeito. Precisa treinar um pouquinho mais. A gente sabe como é que é essas coisas. De repente foi a primeira música que ele cantou na vida, mas leva jeito. Obrigado, Priscila. Alô, pessoal de Pacaembu, região da Alta Paulista, da minha querida Adabantina. Um abraço pra todos. Matheus, de Andradina, tá ligado no programa? Muito obrigado. De Ipiguá, a Rafaela tá tomando banho pra ir pra escola. Ô, Rafaela, que você tenha hoje grandes ensinamentos, principalmente das coisas boas, tá bom? A Jennifer de Guararapes também tá vendo o nosso programa. E o Caio do Ivo Tosi dando parabéns pro programa Bem na Hora. É, programa bom, gente. Bom, voltei e quero te mostrar um vídeo que no mínimo você vai morrer de rir. Essa semana choveu bastante, não choveu? Choveu demais. Dizem que choveu pra cavalo beber água em pé. Aff, mano, então é porque choveu muito. Mas aí, uma hora tem que sair de casa pra fazer uma compra ou pra pagar uma conta. Não dá pra você ficar esperando a chuva passar o tempo todo. Aí tá rolando na internet um vídeo de um senhor que nem quis saber de chuva, nem nada. Pegou a bicicletinha dele, pegou o cachorrinho dele e foi pra rua. Mas veja só como ele protege o seu fiel escudeiro. Roda aí, roda. Abertura Abertura Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.